Tudo bem com vocês? Trader é um jornal muito animado, trazendo informações pra vocês aqui, né? Pessoal, é top demais, né? No meu grupo VIP eu passei essa entrada agora há pouco aí. Quem pegou, meu amigo, surfou bonito, né? Olha aqui! Eu falei, ó, nossa entrada é aqui, né? E o nosso take seria mais ou menos aqui. E aí, o que aconteceu? O Matic buscou bonitinho, né? É o que eu falo, galera, quem tem informação domina a situação, tá? Tô passando pra galera aí, passei vários e vários outros. Já imaginou, pessoal? Além de você estar num grupo VIP que tem esses sinais top, que eu passo diariamente, e ainda pegar essas moedas que podem explodir quando lista em grandes corretoras, tá? E olha aqui, ó. O que que acontece? No novo listagem, né? A mini base de tokens será listada na LeBank, né? O token mini base é criado com 200 mil milhões de tokens, né? Então tá aí, passando aí. Por que está essa pequena alta já aqui, ó? É o que fala, né, galera? Porque vem grandes listagens aí, e ela está em poucas corretoras. Se você pegar e acompanhar aqui, tá? E aqui é as corretoras que ela faz parte, só duas corretoras. Então você já imaginou você ser pioneiro no projeto e segurar uma bomba dessa aí, então? E vai ter listagem, né? Então pra você ver aí, ó. E aqui tá o pessoal comentando, super, isso é só o começo. Então o Trader Araújo passa essas informações pra vocês, né? Então, olha que bacana, olha que bacana essa entrada aqui nos sinais. Pessoal, apenas 100 reais. Segunda-feira vai aumentar esse valor, né? Por quê? Porque é grupo de sinal VIP e junto com moedas promissoras em lançamento. Então, quer dizer, 2 em 1 está gratuito, tá? Então vai perder oportunidade, vai ter o link logo abaixo do vídeo aqui. E muita gente pergunta, né, pessoal? Aonde é que eu posso tá adquirindo? Então é aqui, galera, ó. Eu tô explicando bem simples pra vocês verem. Pra vocês verem. Aqui, ó, sala de sinais VIP, né? Então aqui, 100 reais. Clica aí, você pode tá adquirindo. E pra quem quer pegar mais avançado, tem um custo muito simples e barato. Apenas 197 reais, pessoal. É o que fala. Por falta de humildade, muita gente perde dinheiro diariamente. Tá aqui, ó. As provas tá aqui, tá? Entrada, moeda. Então espero que você entendeu. E a Baby Doge, o que que ela está fazendo aqui? Vamos apanhar no gráfico maior pra gente entender melhor. Vamos apanhar no de 4 horas, né? Que a gente pode tá compreendendo melhor o que que ela quer fazer aí, beleza, galera? Então fica aí comigo. No de 4 horas, a gente já consegue ver isso aqui. Ela tá nessa região desse triângulo, tá funilado, né? Então se a babyzinha romper essa região... Eu acredito aí, pessoal, que ela tá me mostrando aqui uma pequena força que ela tá querendo romper aí, tá? Só que nós temos o quê? Essas regiãozinhas aqui muito fortes. Vamos esperar pra ver o que que vai acontecer aí no gráfico de 4 horas aí, né? Se o BTC ajudar, a babyzinha pode dar uma respiradinha. O que que é respiradinha? Uma pequena alta e cair novamente. Por quê? Porque o gráfico tá mostrando isso em 4 horas, né? Ele dá uma respiradinha e cai novamente. E como você já sabe, os principais memes, né? Por enganjamento, qual que é Baby Dogecoin, né? Baby Doge é realidade. Se querer vender, vende, né, galera? E, pessoal, porque Vita e Nu vai ter nova listagem. Eu passei no grupo VIP essa moeda aqui. E Pitbull também. Então, fique esperto. E lembrando, você que tá no nosso canal, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque é muito importante. Em dezembro, o Flock Nu vai lançar um cartão aí, hein? Informações aí de primeira mão pra quem não pegou ainda, hein? Então se prepare, hein? Se prepare. E Glove Tokyo, ó. Torna a sua hidroponia, né? Mais vendida do mundo. Baby Doge consegue posicionar no seu Swap Dex. Então, quer dizer, mais parcerias vindas aí pra Baby Dogecoin, ó. Posicione sua bolsa, né? Como o primeiro do mundo na sua rede. Então, quer dizer, mais parceria. Babyzinha, questão de tempo. Pode decolar. E mais evoluções, né? Aqui, ó. Depósito agrícola de um clique estão aqui graças ao Zap, né? Agora você pode depositar BNB, USDT, BUSD, né? Diretamente em Farms, sem precisar trocar manualmente os tokens, né? Grande abraço aos nossos desenvolvedores, né? Então, quer dizer, Babyzinha só decola, papi. Só decola, tá? Não tem como. Por que Fazenda? Você ganha de duas maneiras, né? Um, ao fornecer liquidez, você ganha uma parte das taxas de Swap, né? De até 0,2% por Swap. E, dois, quando os tokens LP são depositados, né? Em uma fazenda, você também recebe recompensa. Então, que bacana, né? Isso aí que é o que fala. Babyzinha cada dia batendo recorde e muitas novidades trazendo pra nós aí. Então, fique esperto, pessoal. Rapaz, eu não aguento esse povo, não. Esse povo me manda e me marca nos comentários. Eu entro só pra rir, cara. Um aqui falou que será. Olha que bichinho é esse aí. Será que é um cachorrinho sem as orelhas? Eu rir que eu não aguentei. Eu falei, você tem que rir, porque é só pra rir esse pessoal aí. Aí, a gente traz conteúdo fazendo esses memes e essas brincadeiras. O povo cai matando em cima de nós, né? Então, lembrando, o Binance não postou nada de cachorro, não. Então, fique esperto aí, tá, galera? Isso aí é um meme que o povo marcou fazendo uma gracinha. Esse aqui não é cachorro nem aqui, nem na Terra, né? Só se for cachorro espacial do futuro, né? Pode ser, né? Aí, eu entro na zoação da galera, porque a galera é demais. Aí, o povo faz cada meme aí. Vamos ver os comentários aqui também? Se alguém fez a brincadeira aí? Porque, pelo amor de Deus. Olha aí, o povo já entra nas brincadeiras aí. É assim que funciona, não adianta. Todo mundo já pensa que é alguma coisa a ver com a babyzinha. Então, quer dizer, tá faltando óculos. Aí, fala que é só os YouTube aí, né? Então, pra vocês verem aí que é milhares de gente aí. Entra, ó. Baby Doge com um e baby. Então, você vai na brincadeira, tá? E aí, fala que é os YouTube. Então, a gente tem hora de ter que rir pra não aguentar. Só coisa bovino, né? Então, aqui, ó. Alerta importante. Baby Doge Swap é o primeiro AM, né? Com um toque deflacionário e taxas reduzidas para o titular. Agora, está listado no quê? Na Coin Jack, pessoal. É aí que tá a cereja do bolo. É o que fala. Compre essa moeda e segura, meu amigo. Você segura tanta coisa ruim, né, meu amigo? Então, é aí. Até a própria esposa segura. A gente tem tanto homem ruim e a esposa não segura. Então, segura essa moedinha que ela pode mudar a tua vida, né? Então, apenas a Baby Doge introduzir uma nova maneira de obter LP e ganhar Zap, né? Valeu? E tem grande bomba chegando aí. Será que é o quê, né? Então, deixa o celular. Inscreve no canal, pessoal. E as notícias e informações de toque, tá tudo aí. Então, no nosso Sinais VIP, na Sala VIP, você vai entrar nesses projetinhos que tá prestes a listar. Não precisa ficar esperando um, dois anos. Dá pra fazer um dinheirinho, né? E as nossas análises que a gente passa diariamente. Vamos pegar um outro toque aqui. Eu fiz várias análises aí com a galera aí, tá? Várias análises aí. Vamos pegar de uma hora, de cinco minutos, né? Porque pra day trade, são cinco minutos, tá? São cinco minutos. A gente tá analisando com a galera. E eu falei pra galera aí, ó. Ia bater o take. Igual eu mostrei pra vocês aí. Bateu, buscou o nosso take, né? Como vocês viram. Ó, buscou o nosso take. Vamos pegar um outro projeto que eu tava analisando com a galera. Deixa eu ver se é XRP. É XRP, tá? É XRP, meu amigo. Que que eu passei pra galera? Eu passei o quê? Essa compra aqui, ó. Passei a compra linda pra galera. Falei, meu amigo, você vai ficar de fora. Não fica não. Fica não. Olha que gracinha bonitinha. Que gracinha bonitinha. Olha que gracinha bonitinha. É compra, meu amigo. É compra. Vai embora. Vai embora. Copa do mundo chegou. Copa do mundo chegou agora. Só ir. Só ir. Valeu? Então é isso aí que você vai ter. E a partir de segunda-feira, o valor da sala de sinal vai ser reajustado. Porque é top demais, né? Quem tá no projeto não fica fora. Só vocês aí que tem muita mão segura. Prefere perder todo dia por falta de conhecimento, né? Então, cada um faz o que acha melhor, né? Então, vamos buscar outra aqui. A Solana. Eu passei a Solana pra galera. Olha que graça. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Eu falei, vai embora. Vai embora. Olha onde buscou aqui. Agora, possivelmente, paga um pullback aqui. E acredito ainda que segue essa alta aí, tá? Então, é só três da Araújo mesmo aí que passa. A mesma coisa aqui, ó. Buscou aqui em cima. Tá nessa região de um pullbackzinho. Tá na tendência de alta ainda, né? Vamos ver se vai seguir esse fluxo aí, tá? APT. Passei pra galera. Falei, vai, vai, meu amigo. Vai embora. Vai embora. Passei pra galerinha aí também aí. Beleza? Então, é isso aí, tá? É isso aí. E esse aqui foi CHZ que eu passei ontem pra galera. Eu falei, galera, é compra. É compra. Vai embora aqui. Vai embora nosso toque aí. E foi o que aconteceu, né? É o que eu falo, pessoal. Olha aqui. Falei, pode comprar aqui. A nossa entrada seria aqui. A saída mais ou menos aqui. Pra quem é mais cauteloso, tá? Aqui. Não, quer buscar um pouco mais? Pode ir mais outro canalzinho aqui, ó. Você busca outro aqui. E aí, sucessivamente, ia fazendo um pullback. Ó. Trabalhou nessa linha. Pagou o pullback aqui de novo. E seguiu, tá? Então, agora ele tá querendo fazer uma reversão aí. Valeu? Então, pra você ver que bacana na nossa sala de sinais aí. Três garotos na área. Valeu!